você acredita que você já conquistou tudo esse talvez foi seu maior sonho na apresentação você chegou a dizer que não entra pelo aspecto financeiro e muito mais por ser uma uma empresa talvez familiar o Cruzeiro e será como você disse você acredita que já realizou tudo que tinha pra realizar Pedrinho? É boa pergunta eu acho assim eh tudo que eu pedi pra Deus e me deu até mais um pouco né eu a minha vida financeira resolvida né tô tranquila eh minha vida profissional né tô estabilizado e eu tô feliz demais com hoje né nunca imaginei ser dono do Cruzeiro né então isso é uma coisa que nunca passou na minha cabeça eh e hoje até hoje eu não sei me me tratar bem com isso né eu me sinto um torcedor eh e eu espero e o torcedor pode ter certeza é que sempre nós vamos trabalhar a favor da torcida e do do clube do 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 time futebol né nós temos que fazer o melhor o Cruzeiro voltar o que era antes então esse é o meu objetivo financeiramente o Cruzeiro eh né sempre hoje eu dei o Cruzeiro e agora eh eu não preciso do Cruzeiro eh para minha vida pessoal né então é eu que vou dar na minha vida pessoal pro Cruzeiro e pra torcida então a torcida eh tá o o alegre eu embarquei lá no Confisa eh um tanto de pessoa pra tirar foto conversar ver que alegria e menino de cinco anos de dez de setenta anos né senhores então eh eu vei alegria nos olhos dos cruzeirenses eh não tem preço não tem dinheiro que paga tudo que eu fizer pelo Cruzeiro é pouco e tudo que fizer pela torcida é pouco e ela pode esperar de mim só coisas boas ruim nunca eu vou fazer e aí